Olá, Aquário, tudo bom com você? Eu espero que sim, eu me chamo Letícia e no vídeo de hoje vamos ver o que vem pra você aí, que tá mais próximo da sua energia, nos próximos sete dias. Vamos lá? O que a espiritualidade tem a dizer pra você? Olha, eu vejo a sua estrela brilhando, literalmente, tá? A espiritualidade abençoando você. Olha, aqui me fala de muitos aquarianos e aquarianas que viveram aí momentos de turbulência, momentos de muita dificuldade, tá? De muita confusão, muita tristeza. E eu vejo que agora, Aquário, é como se, o que eu sinto aqui é como se você tivesse passado por um longo período de tempestade. E agora o sol se abre pra você. Agora vem o sol, agora vem a claridão, agora vem a solução. De algo que você quer muito. Mas, gente, aqui me fala até mesmo de um compromisso novo na sua vida, Aquário. Eu vejo muitos aquarianos e aquarianas que vão entrar num relacionamento. Eu vejo uma transformação total na vida de Aquário. Eu vejo as coisas andando, as coisas funcionando pra você. No termo profissional, na sua vida como um todo. É a sua vida pegando um rumo. Só que a sua vida, ela não pega aquele rumo assim, rápido. Não. É a sua vida pegando um rumo e as coisas, elas indo caminhando devagarzinho, sabe? E num ritmo constante, sem desviar. Num ritmo constante. Finalmente, a sua vida entrando nos trilhos. Essa palavra aqui, eu tava tentando achar e não tava conseguindo. É a sua vida entrando nos trilhos. Agora, Aquário. E pra muitos aquarianos e aquarianas que estão solteiros, solteiras, vem um pedido de relacionamento sério. Alguém vem te fazer esse pedido. E aqui me fala até mesmo dessa pessoa tá afastada de você. É uma pessoa que você gosta muito. É uma pessoa que você tem um sentimento. Mas essa pessoa tá afastada de você. E essa pessoa retorna nos seus caminhos pra resolver essa situação e querer um negócio sério contigo. Um relacionamento sério contigo. Então é a tua vida amorosa e financeira finalmente caminhando. A tua vida amorosa e financeira finalmente entrando nos eixos. Tá? As coisas ali pegando um fluxo que só vai. Entendeu? Só vai. Naquele ritmo ali. Entrando nos trilhos. Sabe? Tá muito bonito aqui pra Aquário. Tá muito bonito mesmo. A espiritualidade, literalmente, Aquário, te abençoando. Literalmente. A espiritualidade te abençoando. Espiritualidade é um conselho para os aquarianos e aquarianas. Aquário, aqui pede que você se liberte do medo. Porque aqui me fala de muitos de vocês ter medo de embarcar num relacionamento e não dar certo. Muitos de vocês ter medo de botar um projeto novo em prática e não dar certo. E você fica naquela ali pensa, 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 e não faz nada. Então, aqui pede. Liberte-se do medo. Tenha mais fé em você. Tenha mais fé na espiritualidade. Naquilo que você acredita. E siga em frente. Porque você tá entrando numa maré de sorte. Então, as chances das coisas começarem a dar certo pra você em todas as áreas da sua vida estão muito fortes. Então, tenha mais fé em você. Ouça a sua intuição e faça aquilo que o seu coração pede. Tá bom? Coloca aqui nos comentários pra você começar a manifestar essa energia. Coloca aqui nos comentários Novo Ciclo, Vida Nova. Novo Ciclo, Vida Nova. Novo Ciclo, Vida Nova. Escreve três vezes seguidas. Novo Ciclo, Vida Nova. Aqui nos comentários. Aquários. Tá bom? Aquário, eu me chamo Letícia. E se você quer uma tiragem focada no seu problema, na sua questão, na sua situação aí, é muito simples. É só você me chamar no WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Ou você clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Porque aí você vai cair lá no meu site. Aí lá no meu site tem o meu botão do WhatsApp. Você clica no botão e você vem falar diretamente comigo no WhatsApp. A gente bate um papo e marca a sua consulta, tá bom? Um grande beijo, Aquário. Fiquem todos com Deus. Gratidão pela presença até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.